Vai ter um show bonito daqui a pouquinho, mas vamos ter também o Pianos Bar com o musical vivo. Pianos Bar, quem não conhece, vai conhecer. Um local sofisticado, gostoso, descontraído, ótimo pra momentos a dois ou com os amigos. Lá próximo ao Parque das Águas, próximas duches. E tem também a discoteca, boate, final de noite, sempre mais alegre, sempre mais gostoso. Amanhã, lá na boate, lá no Pianos Bar, Pianos Bar, a partir das dez e meia da noite, Festival da Cerveja. Cerveja à vontade, acompanhado de deliciosos tiragosto. Isso tudo com música ao vivo, no piano, no violão, aquela música gostosa pra passar momentos especiais. E olha, nós também somos o único hotel lazer da América Latina que trazemos shows especiais para seus hóspedes. E também que temos uma banda exclusiva que deseja a vocês as boas-vindas, em nome também da banda, em nome dos garçons, dos metros, do bar aquático, do Pianos Bar, da boate aqui do Todo do Bosque, em nome da equipe Zap, em nome da decoração, em nome da banda Rio Quente, sejam bem-vindos também. E agora, vocês já estão convidados pra vir pra pista de dança, pra gente curtir o show. Uma rapaziada alegre, uma rapaziada legal, descontraída, colorida, que vai fazer um show que vocês vão gostar. O papai, a mamãe e os filhinhos vão gostar muito. Eles cantam demais. Mas, eu gostaria que vocês os recebessem com aquela carinhosa salva de balas. Com vocês, Grupo Sampa Crio. Boa noite, sejam bem-vindos. 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 E aí O que é que a gente lhe me fez? Só o que eu quero te fazer e me espalhar só Toma cana do recado e levanta as mãos E você sempre mostrando todo o rap nacional Fala aqui o nosso movimento Então eu não vou dar e guiando a minha roupa Só fez isso em um sentido em um tipo de hidro de emoção Eu não vou dar dias a gente, a festa que era fria O plano de convêncio nos animações Rolou a leitura, a italícia se estendou A cada sexta-feira e... E chapa, o trabalho do campo E que é o nosso trabalho do campo O que você está parado está marcando, clique em Almas Trouto, e sai dançando Um cara de boca aberta quase não arreditava Olhando, escatado, cantando o ponto imbalançado E até caguejando, ele me interpretou Quando eu consegui o que me responde a conclusão Papilha, soltado, me levanto baixo astral Se você tem pregostante, estou com um rap emocional Sabe aqui o nosso movimento Não é alta e nem precisa derrubar Jocas e tempo de metrô ou de ilusão Esta vez que é mais gentia, tanto a garotia Logo que eu venho com a manifestação Volou a lei pequena, ainda nos estendemos A cada cento a ferir Quem está parado está marocando Brinca em alta, salto e sai dançando Quem está parado está marocando Brinca em alta, salto e sai dançando Quem está parado está marocando Brinca em alta, salto e sai dançando Quem está parado está marocando Brinca em alta, salto e sai dançando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As lembranças me apoiaram, e tudo bem tanto tem que me esquecer Se me lembro, mas eu ver, tudo grato é que você, dizendo que me amava E em meus braços, só assim que me sentava, as suas mentiras não tinham que reagir Qualquer um sofrer mais de me mentir, eu sabia que uma vez que se sentia Hoje resolvi mudar, vou deixar de levar, hoje resolvi mudar, nunca mudar Isso não seria mais normal, hoje resolvi mudar, nunca dar, nunca dar Foi tão bom e é tão triste saber, ironia nessa vida que a gente nem sabe Onde é que me deu tanto prazer, hoje se me lembro pra mim Quem sabe um dia, uma dessas paisagens, a gente se encoderiria de passagem E você já me beija perfeito, essa dor que invadiu o meu peito Hoje resolvi mudar, nunca dar, nunca dar, nunca dar, nunca dar Música Música Vem com a gente, nós vamos assim, ó Hoje eles vão me mudar, vou deixar de amar Hoje eles vão me mudar, vou cantar 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 E a gente vai seguindo Nosso grupo é um grupo de rap Faz um eco romântico Fala de outros assuntos também E já existe há oito anos O grupo Estamos no nosso sexto Olimpê já Na verdade são quatro discos independentes O primeiro pela ações saiu ano passado 220 mil copas que é um ótimo número Para o Olimpê de estreia E aí você já está com 100 mil Já saiu o disco de ouro, graças a Deus O grupo de São Paulo falou Para o Brasil, obrigado Obrigado E aí você já está com 100 mil E nesse vídeo hoje é rimacante Desligando pra mim roubar as colantes Desenhando o corpo e pular no topo Volta bem a luz do braço E seu portão no seu perfume me deixou no mar E no pique da volta vou te paralisar Hoje é um instante de viajar Eu nunca mais como será você, gata Sexe, aquece, me remexe, me remexe Eu não jogo tão gostoso, só se ganha a nota Pese sim e é mesmo de invejar A beleza escolheu, nunca se enamora Ela chega assim, de tamanho a profissão Já não me restou do vida, é certinho Ela é sexe, 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 sexe Mas ela é sexe, comigo é sexe E eu nunca me lembro, é assim Fazer sim e é mesmo E eu nunca mais como será você, gata Seu bebê é natural e não dá para mim, é assim Você tem nem meus olhos para navegar Você tem que fazer virar, sonhar, cenar Nem dá para explicar, difícil é de rimar Se é nem você parar, para poder me achar Eu não tenho mais como você, gata É uma fé e até parece que me consente, me enlouquece Espanjou a sensualidade Pode parecer mentira, mas é a forma verdade Aprende que se quiser, sexe é sexe mulher Aprende que se quiser, se quiser sexia Ela é sexe quando passa a mão nos cabelos Sexe retocando o cabelo no espelho Sexe seu jeito, sexe sabor Ela é sexe quando faz amor Mas ela é sexe, 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 sexe Mas ela é sexe quando começa, sexe Mas ela é sexe quando começa, sexe Mas ela é sexe quando começa, sexe Sexe seu jeito, a mão nos cabelos Ela é sexe, sexe, sexe Ai, ai, ai Uhhhh Uhhhh Uhhh A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou. Obrigado. 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 Só nós dois, saindo machucados, não podemos fugir Para criar a verdade, com brincas ou não Usamos de verdade, temos que encarar Esse é o nosso jeito de nos entregarmos um fogo E o seu povo já se resgirei E confusão que é só, mas o que eu posso trazer Se apesar de tudo, eu amo você E daí? E daí? E daí? E daí? E as pessoas falam que é melhor Separadas, não são mais de melhor Ninguém pode opinar, jogar palavras em vão Essas pessoas não sabem como são procuras E quem ama é quem sente a dor Brincassumes, surpresas, duve a dor Mas bem dos que sabem conviver Um bom dia, na hora de started Eu também também preciso me dizer Eu não consigo, mas o que eu posso fazer Se apesar de tudo, eu amor de ela E daí? E aí? Vamos lá, vamos lá. E daí, e daí, e daí E daí, e daí E daí Nós vamos mostrar agora Vamos pedir luz no palco agora Isso, aqui bem claro Vamos mostrar um pouco do hip hop Na dança que o André, o nosso DJ, o mestre E o pessoal do grupo aí Vai mostrar um pouco do que é a nossa dança E o que tem a ver Agora que ele é E aí Não, 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 não Não, 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 não E aí E aí E aí E aí Música 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 pra mim conta que eu te amo baby, na tua voz imagina conta assim eu te amo baby a vida é fudir conta assim eu te chamo baby eu te amo 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 tem horas em que a gente para de cabeça fria como uma luz que nos irragia e faz perceber que estamos pondo pra perder por orgulho bobagens, coisas tão mais doas brincas e a separação um gasto de fogo nos causa essa dor nos acompanha do coração e a vontade de sair dessa solidão o som encontra refúgio e você se faz chato conta que eu te amo não foge mais de mim conta assim eu te amo fica perto de mim conta assim eu te chamo baby eu te amo mesmo assim oh 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 mesmo assim oh 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 nos meus sonhos vocês sempre aparecem uns de olhos sua imagem se reflete Fico desde isso, gosto, gosto, coelho Preciso te amar a cada segundo Se muitas vezes, jogos parecidos não dá zero Visto o dia é pior, pois ficamos dezenas Devemos ter pra aceitar, pois tudo valeu Nas brigas doas, os dois, os beijos, sempre você e eu Quando é que eu te amo, baby? Não pode mais de mim Oh, assim, eu te amo, baby Fica perto Oh, assim, eu te chamo, baby Eu te amo mesmo assim Oh, 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 oh Mesmo assim Oh, 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 oh Ei, 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 ei Oh, 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 oh Música 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 Amém. Amém. Estou bem sexy isso aí. Aqui no baixo, o Gilberto. Na bateria, o Legão. Aqui nas cordas, meu amigo Gibinha. No teclado. No teclado, o meu amigo Edê. Ainda temos aí o Wallace. O Wallace e o Maguila. Aqui que dá uma força. Ali o som, nós recebemos também o nosso amigo Manivela. E o PTC também é o pessoal que faz o som e iluminação. Muito obrigado, de coração a vocês. O grupo é o Alan Vitch, o DJ dançarino. O Junior Dance. O Ed. Junior Vox. Eu sou o Santa. E nós somos o Santa Fe junto com vocês. Graças a vocês que estão presentes aqui. É ele que é um lugar muito agradável. Nós queremos agradecer a Sandra. E a todo o pessoal aí da coordenação de eventos. Que nos convidaram para fazer essa semana. Fizemos ontem e hoje estamos indo embora. Foram dois dias assim, com certeza, os mais agradáveis da nossa vida. Assim, nos últimos tempos assim. Que a gente vai fazer show nunca tem um lugar tão agradável como esse. É um lugar maravilhoso que eu não conhecia. Mas pretendo ouvir. Independente de que show. E vocês com certeza vão curtir muito ainda esse lugar maravilhoso. Falou? De coração. Vamos cantar uma música agora? Porque a minha é do Paulo Bota e do Arnaldo Tacoma. Emickers, o Rio de Janeiro, 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 o Rio de Janeiro. E vocês vão me inscrever. Para mim se romper no país. E agora eu somo, pois você voou Coração, meu irmão acaba se julgando com o amor Você pede por mim Outra vez você vai se pegar E sem pensar que pode mais uma vez me machucar Coração, meu irmão acaba se julgando com o amor Deixa a maré baixar, calmaria Não me veja sozinho nessa ilha Você já está no marco milhão Não vai comprar o mar de cara ao vento Coração imutido, coração agido E pelo tanto que sofreu, devia ter aprendido O mundo volta e volta Parece que morar esse crescente Coração, meu irmão acaba se julgando com o amor Coração, meu irmão acaba se julgando com o amor Você pede por mim Outra vez você vai se pegar E sem pensar que pode mais uma vez me machucar O que você não se julgando com o amor O que você não se julgando com o amor Esperança, uma vez agida a chama Que não se apague Já que essa é tua fama Se deixa levantar, lutua sem parar E assim me choca nesse jogo Coração, meu irmão acaba se julgando com o amor Você pede por mim Coração, meu irmão acaba se julgando com o amor Coração, meu irmão acaba se julgando com o amor Você pede por mim Outra vez você vai se entregar E sem pensar que pode mais uma vez me machucar Mais uma vez me machucar Mais uma vez me machucar Coração, meu irmão acaba se julgando com o amor Você pede por mim Outra vez você vai se entregar E sem pensar que pode mais uma vez me machucar Mais uma vez me machucar Coração do meu, meu prazer Coração do meu coração Coração do meu, meu prazer Muito obrigado de coração Coração do meu, meu prazer Coração do meu, meu prazer Queria expressar a saudade E nada que aconteça me distraia Conversa com os amigos Fazer que tanto mais o momento que você se propõe Ac obedecer Unionado, sonho e sorpo Condito e Robo Coração do meu, meu prazer Situationo do meu, meu prazer Coração do meu, meu prazer Arcade ou Canada Coração do meu, meu prazer É isso que eu sou te esquecer E eu tenho que seguir Sem eu usar nem você Na areia trabalhando ainda posso ver As pegadas de um vacio só eu e você E se foi como as folhas do outono Me deixando assim sozinho, meio do meu coração Fico triste como o sonho do passado E se veio no recente de esperança Se o vestido decidiu te levar de mim É porque pra nós você será melhor assim Preciso ser uma sorte e me acostumar Você será difícil e mais devolver Eu preciso te esquecer E vai ter que seguir sem pensar em você E vai ter que seguir sem pensar em você E vai ter que seguir sem pensar em você E vai ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar em você E vai ter que seguir sem pensar em você E vai ter que seguir sem pensar em você E vai ter que seguir sem pensar em você E vai ter que seguir sem pensar em você E vai ter que seguir sem pensar em você E vai ter que seguir sem pensar em você E vai ter que seguir sem pensar em você Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 investigente. Obrigado. 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 E vocês, Maria das Graças Xuxa Meneghel. Bora, Xuxa! Muito bom. Esse aqui, a noite com a esposa dele. Pra quem não conhece, ele já fez um filme. Rock, é o lutador. Com vocês, Silvestre está longe. Atenção à segurança, com essas mulheres. Nossa Senhora, que coisa gostosa. Para, para tudo, para tudo. Para tudo, vem pra cá. As mulheres já estão passando momentos de histeria. Por favor, as mulheres, escondeiam-se, escondeiam-se. Respira fundo, calma. Eu sei que gostou, os furo não é pra todos, mas vamos deixar o rapaz em paz. Por favor. Meu Deus, ele veio de casar com ele pene hoje. Vai de casar com ele pene. Com vocês, Antara. Abriu. Tira no joguinho. Atenção! Tira no joguinho. Tira no joguinho. Tira no joguinho. Esse aqui foi aquele atleta que perdeu um gol contra o Brasil. Com vocês, Roberto Bádio. É o terror da Itália, é o terror da Itália. Cadê o homem? Esse homem, ele veio com experiência na passarela. Ele trouxe tudo de casa. Ele é o concorrente que veio para o título. Com vocês, o tarado brincadeiro. Segura, segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Fecha o homem de escura. Fecha o homem de escura. Olha a sensualidade. Vamos lá, de costas pra piscina. De costas pra piscina. Entrevém, vale o por. Vamos lá, vale o por. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha o chave, a sensualidade da gatinha, concorrendo ao título de batalha da coca brasileira. Aí, valeu gatinha. Olha o chave da gatinha. Olha o chave da morena. Aí, valeu madora, pintando mais uma, pintando mais uma. Meu Deus do céu. Olha o chave da morena. É o chave da morena brasileira. Aí, valeu madora. Acabei de receber aqui os adesivos para o pessoal da praia. Olha o chave da gatinha. Aí, valeu madora. Olha só a sensualidade da gatinha. Olha o chave da morena. Aí, valeu madora. Valeu madora. Pintando. Olha a sensualidade dessa gatinha. Ela vem de ladinho. Tem que tirar a camiseta. Tem que tirar a camiseta. Tira o chave da manhã. Tira o chave da manhã. É a senha da manhã. O chave da manhã. Eu estou me enganando. Como é que é? Tira a camiseta ou não tira? Tira. 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 Não tem que tirar. Tem que tirar a camiseta. Tem que tirar a camiseta. A galera assistiu, atrás do programa do Rio de Janeiro. Sando de novo! Vai mostrar o que a galera tem. Aí o meu sonho passa a ela. Olha a chave elegância. Aí, valeu, madrô! Vem pra cá! Aí, vem pra cá, luta! Olha o saco da manhã brasileira! Olha a senhora! É a galposa, a cor é a galposa! Aí, foi legal! Olha os chave elegantes! Olha a senhora! Olha a senhora! Olha a senhora! Olha a senhora! Meu Deus! Aí, olha a torcida e da ativa brincadeira, hein? Essa aqui, essa próxima, ela adora fazer esse brincadeira. Essa aqui, essa aqui... E vai pra cá! É a senhora... É a senhora que se escoe... E vai pra cá, mais pra cá. É a senhora que não durou um pouco de seguir. Espera aí, mas vai passar e não vai tirar a canga? Olha aí, legal! Quem? Essa também é muito famosa. Ela é esposa do Paulo Boulart. Com vocês, Lissete Muno! Ela pintou o cabelo, pintou o cabelo. Olha, Lissete aí. Eu acho que ela é em Bandagall, parece. A Eva Elissa também é muito famosa. Uma grande personalidade do Brasil. Com vocês, quem mesmo? É a Zilda Maia. Personalidade do Brasil, Silvia. E está em todas as colunas do escândalo do Brasil. Olha, seu carinho, Gê. Pintando mais um. Tem que tirar o pão, tem que tirar o pão. Tem que tirar o pão. Vai gostar o que a mulher brasileira tem. Essa aí, torce o filho de casa. Aê! Vai, Amador! Essa é uma... Ah, já falou. É uma das pessoas mais famosas e carismáticas do Brasil. Ela é a maior humorista do Brasil. Toda semana está no domingão do Faustão fazer comigo. Com vocês, com vocês, a turma da TV brasileira. D'Arcy Gonçalves! Tira esse cara lá, Gê. Tira esse cara lá. Deixa a descer de espirar. Deixa a descer de espirar. Deixa a descer de espirar. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver só as três agora. Só as três. Vamos ver a sensualidade da mulher brasileira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora é o seguinte. Já que a gente manifesta. Dá pousada no entente. 10 horas e 34 minutos. Já, já. Musical terceira visão. Descerida. Vocês vão embora. E a equipe Bimoto chora. Eu vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beijafor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beijafor. Eu vou te quitar com o meu coração. Aqui no Tecnição. Vamos lá. Dançando com a equipe Bimoto. Valeu, Batatinha. Valeu, Geraldo. Valeu, Putão. Valeu, Raquel. Valeu, Renata Baioca. Valeu, Renata Paulista. Valeu, Betão. Valeu, Alcedo. Valeu, DJ Salsicha. Legal, galera. Gente, valeu. Tchau, obrigado por tudo. Um abraço da equipe Bimoto. Valeu, meu, de coração. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL